Com muita alegria, nessa segunda-feira, que eu recebo ele, o nosso presidente da Copermotos, o Denis. Seja bem-vindo, Denis. Bom dia! Como é que está, meu querido? Irmão? Cada vez melhor, meu parceiro. E os nossos laranjinhas? Como é que estão os nossos laranjinhas? Estive no nosso aplicativo, desde quando a gente fez a parceria com você. Cada dia está aumentando o número de usuários. Que bom, hein? Inclusive, é o melhor aplicativo de mobilidade urbana. O que me deixa fascinado nesse aplicativo, gente, é que é um aplicativo de mototáxi. Só que a vantagem, não é qualquer mototáxi. É qualquer mototáxi. É o mototáxi da Araguaína. É diferente. É o mototáxi cooperado, que tem o alvará da prefeitura. A pessoa para entrar para trabalhar do mototáxi, de acordo com a lei, tem uma série de requisitos, não é, Denis? Tem muitos requisitos. Tem que fazer curso. Tem muita preparação, Divino. E só trabalha com esse aplicativo quem atende a essas exigências? É, o mototáxi da Araguaína só trabalha legalizado, que tem o alvará em dias, com a prefeitura e em dias da cooperativa também. Maravilha. Olha só, quem está em casa pode baixar o aplicativo. Agora, Denis, uma das coisas que você sempre, quando você vem aqui falar para a gente, é que o pessoal não precisa mais caminhar no sol quente atrás de mototáxi, não, né? De casa. Agora, Divino, liga, vai buscar em casa, no conforto de casa. Agora é só alegria. Maravilha. E a corrida, o valor da corrida, Denis, eu fico sabendo com o mototáxi na hora ou já no aplicativo eu fico sabendo? É, no momento que chama no aplicativo já aparece o mototáxi que vai buscar, aparece a foto dele, a moto, e aparece também o valor da corrida. Ah, é? É, aparece o valor. Mas a partir de R$4,99, R$4,99 está para ir aonde, moço? Porque gasolina está mais barato que gasolina, ué? É, mas tem que dar prioridade para os clientes para agilizar as coisas para a gente também. Maravilha. Olha, o pessoal de casa, mototáxi de forma rápida e segura, e esse você pode confiar, né, Denis? Estamos juntos, estamos juntos, pessoal. Muito obrigado aí. Maravilha. Baixa agora o aplicativo, põe na tela. Eu vou encerrar o programa de hoje com o Denis, hoje, segunda-feira, começando a semana com o meu amigo Denis aqui, da Copermotos. É o nosso presidente da Copermotos e está com esse trabalho fantástico. Você que está assistindo o programa aí agora, pode baixar o aplicativo. Basta colocar a câmera do seu telefone na tela aí, está vendo? O que for iPhone, você vai lá no App Store e o que for Android, é só chegar ali no Google Play, botar a câmera. Agora você baixa o aplicativo. Não paga nada para baixar, né, Denis? Não, paga nada, Denis. Maravilha. Com o Denis e o Mototáxi Araguaí, nós encerramos o programa de hoje. Lhe desejando uma extraordinária semana, com bênçãos de Deus na sua vida. Manda meu abraço para a turma lá do Mototáxi, viu? Sou fã dos caras, tá bom? Valeu. Um abraço para todos vocês e até amanhã, gente!